E aí pessoal, tudo bem? Bom dia a todos. Hoje eu tô gravando esse vídeo de dia. Esse vídeo vai ser mais um react. Bom, o react que a gente vai fazer hoje é um react de um maestro que com certeza é considerado o maior de todos, né? Por muita gente, pela crítica, como o maior maestro da história. Herbert von Keregen. Com certeza aí é considerado aí o grande maestro aí do século XX, pela sua importância, por ter regido a principal orquestra do mundo até então, que é a Orquestra Ferrar Mônica de Berlim. É lógico que há muitas controvérsias. Não existe, pelo menos na minha opinião, não existe o melhor de todos os tempos. Existe um dos melhores. Com certeza ele é um dos melhores. Então a gente vai reagir a alguns vídeos dele. Hoje eu tentei dar uma condensada a mais, né? O importante é que a gente possa observar as qualidades, se é alguma coisa que dá pra aprender ou dá pra melhorar. Principalmente pra gente entender como é a função do maestro e como a gente pode adaptar pra nossa realidade. Então vamos lá? Ah, mas antes disso, não esqueça de se inscrever no nosso canal, ativar as notificações, clicar no sininho, né? Aquele sininho muito importante, dar aquele like maroto. Deixa um comentário aí, isso ajuda demais a engajar o nosso vídeo. Eu separei aqui uma biografia que eles têm aqui, que eles deixam disponível. Bem resumidamente, ele viveu de 1908 a 1989. Ele nasceu dia 5 de abril em Salzburg, né? Ele era filho de Ernest von Caringan e a sua esposa Martha. E era um senior consultant, né? Um consultante senior, provavelmente era um... Eu não sei qual é que se carga exatamente lá naquela época, mas era alguém influente, alguém importante, né? Ele começou a estudar em 1912 piano. Olha, interessante isso. Com 4 anos de idade, ele começou a estudar piano igual o Celebicac. Então, você quer ser um maestro bom, tem que estudar piano a partir dos 4. Não é tão verdade isso, não. E aí, ele estudou na Mozart, tem um em Salzburg. E lá ele teve aula de piano com Franz, Letty Wynke, Franz Sauer, teoria harmônica, Bernhardt, Palmgartner, composição e música de gama. E ele também estudava outras coisas, estudou... Ele não só era da área de humanas, mas também se interessava pela área de exatos, estudou termodinâmica e coisa e tal. Mas a opinião artística desse foi mais forte, então ele estudou na Academia de Viena, piano. Piano com o Joseph Hoffman e regência com Alexander von Becher. Você acha vídeos dele? No YouTube tem vídeos desse maestro regênero. Em 1926 ele fez isso. Na formatura dele, o pai dele, cheio do Jim Jim, contratou uma orquestra profissional para ele reger. E já isso chamou a atenção de um contratante, né? E convidou ele para fazer uma audição para a Mestre de Capela Steader Theater em Ulm. E ele foi aprovado nessa audição, né? E aí ele fez a sua estreia no Festival de Salzburg, regendo uma peça do professor dele, Bernhard Pogner. Em 1975 ele foi apontado como music director, né? Da Stead Theater Theater em Aachen e se tornou o mais jovem músico diretor da Alemanha. Enfim, ele continuou seguindo sua carreira, estreou na ópera de Viena, regendo Tristão e Zodo. Ele seguiu, fez a sua primeira participação na Berlim Filarmônica em 1938. Bom, enfim. E aí ele seguiu aí a sua carreira. Acho que a sua estreia, sua estreia profissional na Berlim, que eu tinha levantado aqui por cima. Foi em 49, eu acho. O 48, ele fez a sua estreia, ele ficou um tempo fora também, por causa da guerra, ficou exiliado. Tem um texto aqui, inclusive, do Alck, que é bem legal, né? Que tá em português, vocês podem ler. Que ele fala sobre isso, né? Ele tinha uma ligação muito forte com o governo nazista. E isso queimou muito o filme dele. E fechou muitas portas, né? Principalmente no Ocidente, né? Em 1938, ele começou a carreira dele como na Orquestra Filarmônica de Berlim, né? Que duraria até o final da Segunda Guerra. Com a derrota da Alemanha e a proximidade do Kerrigan com o regime nazista, trouxe dificuldades profissionais e a sua reabilitação definitiva aconteceu em 1948, quando ele foi nomeado o regime titular da Orquestra Filarmônica de Londres. Esse aí é um histórico geral. Quem quiser pesquisar mais, conhecer mais, tem um site dele aqui, kerrigan.org. Você pode ir lá e conhecer um pouco, tem fotos, vídeos, documentários, tem muita coisa. Recomendo também esse documentário aqui, ó. Tá nesse canal, C-Major Global. Tá? E lá é o documentário que fala sobre a vida aí, sobre a vida e a obra do Maestro Kerrigan, tá? É muito interessante também aí, você é um documentário de 50 minutos. Tá com legenda em inglês, mas você pode aqui, ó, gerar legendas. Você pode mudar, mudar pra português. Você pode vir aqui, ó, já uma setezinha aqui. Traduzir automaticamente. Aí você escolhe a língua que você quer. A língua que tá disponível. Você pode ir lá no Portuga, cadê é português? Acho que eu passei aqui. Você coloca português, aí ele vai traduzir pra você, colocar a língua de português. Uma setinha aí pra você, pra você, tá bom? Tá, quarta de chumbo. O vídeo é a parte 1 do vídeo, tem várias partes ainda. É o último ensaio de uma gravação da Gramafone. Ele quer passar umas partes mais importantes pra você, a atmosfera da obra. Olha, uma coisa interessante. Ele, é aquela mesma questão. Ele nem começou a peça ainda, ele já corta a orquestra, já começa a falar. Só que aí é uma diferença aí, é uma diferença. Eles já ensaiaram bastante. É o último ensaio. É o último ensaio. É diferente, às vezes, do celebridade, que no primeiro ensaio, na primeira nota, ele já cortava e já começava a falar. Então, mas mesmo assim, assim, uma coisa que eu penso particularmente, o primeiro e o último ensaio não devem ser ensaios pra resolver problemas artísticos, musicais, interpretação. Deve ser o primeiro ensaio é pra leitura, e o último ensaio é pra você firmar a obra, pra deixar aquele pré-jogo onde que o jogador só faz aquele soltinho pra se movimentar, entendeu? Porque, senão, você, às vezes, acaba confundindo a cabeça do músico. Ah, você quer resolver um problema de articulação que já era pra ter resolvido no ensaio de ontem, não no ensaio final pra o concerto. Então, mas, é assim, é uma questão de estilo, e eu penso sempre como um músico, sempre sentado no naipe, né? É uma outra perspectiva. Você vai evitar vários problemas. Ele quer uma resposta, ele quer que a pessoa seja mais leve, não seja tão martelada, né? Isso, ele quer toque e a orquestra reaja depois, o som, esse som mais conectado, né? Muda realmente, é, dá uma outra coleração, fica bem, bem mais musical, né? Observe que ele não olha, ele não tem contato visual com a caça, ele fecha os olhos e reaja muitos vídeos dele, ele tá fazendo isso também. Isso, talvez, não seja muito bom. É importante, hoje, você ter a conexão, olhar, olhar pra orquestra, né? Olhar pra orquestra, mas ele é muito detalhista com a questão do fraseado, a questão do som que tá saindo, né? Isso é muito interessante, interessante. Vai, não tá se preocupando muito com o fraseado. Isso é coisa de quem faz música de piano, né? Vai, quer que conduza, vai. Relação dele com a orquestra também parece bem, bem diferente, né? Pelo menos, no documentário, os caras falam um pouquinho mal dele, falam que era uma pessoa difícil de lidar. Mas, aparentemente, ele era bem mais educado com a orquestra, e não demonstrava tantas frustrações dele. Eu sou mais parecido com os L.M. Dag, assim, no tema de personalidade, eu tenho que confessar. Principalmente quando a orquestra, às vezes, não consegue reagir ao que eu tô tentando propor, né? Tá bom? Bom, gente, muito obrigado por ter assistido o vídeo até agora. Vou pedir pra vocês se inscreverem no nosso canal, clicar nas notificações, tá? Dar aquele like, deixar um comentário e sugestões de novos vídeos aí, que a gente tá à disposição. Até a próxima!